Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Estamos analisando as suposições que o servo de Deus, o arcebispo Fulton Sheen, levanta antes de apresentar sua obra Rumo à Felicidade. Continuemos atentos, buscando encontrar o caminho que nos leve a ela. Assim como a sociedade é constituída de homens, também o homem é constituído pelos seus pensamentos, pelas suas decisões e pelas suas preferências. Nada jamais aconteceu no mundo que não tenha acontecido primeiro no espírito de algum homem. A realidade material do arranha-céus concretiza apenas o sonho do arquiteto. A própria realidade do nosso ser físico é uma consequência dos nossos pensamentos. Os psicólogos reconhecem o fato de que o nosso corpo só se cansa por causa do cansaço do espírito, inquietação, ansiedade, temor e tédio sentem-se fisicamente. A fadiga mental manifesta-se em nós em fadiga física. A razão fundamental do cansaço da alma é o conflito que existe em todos, entre o ideal e a realização, entre o que devemos ser e o que somos, entre o que desejamos e o que possuímos, entre a nossa capacidade de entender e os mistérios incompreensíveis do universo. Não pode subsistir uma casa dividida contra si mesma. No homem, esta perene tensão só pode ser aceita e tornar-se suportável por uma doação de si mesmo a Deus. Aconteça depois o que acontecer. Será bem-vindo como uma dádiva de amor. Não nos pode sobreviver a decepção porque não temos qualquer desejo obstinado, egoísta. Aqui, uma pausa nossa somente para reforçar. Enquanto achamos que tudo gira ao entorno de nós mesmos, seremos infelizes, porque nada conseguirá nos satisfazer, exceto Deus. Se nos entregamos a Ele, por livre vontade, colocamos Deus como centro e seremos muito mais felizes. Um exemplo, aquela pessoa que você tanto amava e que partiu. Se você sente que ela pertencia a você, você sofrerá terrivelmente. Se souber que ela pertence a Deus, e como dádiva, Ele permitiu que fosse vivido um tempo com ela. Seríamos gratos e sentiríamos uma saudade muito mais leve. Outro exemplo, se achamos que tudo que acontece conosco, coisas boas e ruins, são somente acasos, sofremos porque muitas vezes achamos que o mundo está contra nós. Se tivermos a certeza de que um Deus amoroso é quem governa todas as coisas e que pode tirar do mal um bem maior, então aceitamos o que nos vier, confiando-o na divina providência. Só pode salvar-se a sociedade se for salvo o homem destes conflitos insuportáveis, e o homem só deles poderá libertar-se se for salva a sua alma. Ainda não há muito tempo, depositavam os homens, no progresso material, a sua esperança de felicidade. Agora passou esse aspecto de superficial otimismo, o fardo pesado de inquietação e a ansiedade acerca do futuro da raça e do indivíduo tornou os homens conscientes da sua alma. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.